Seja todos bem-vindos ao canal José, hashtag, vida na natureza Ó gente, aquela plantação de abacaxi que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior que eu tava plantando Olha aqui, já tá vindo fruto aqui embaixo, já tá vendo que coisa mais linda Pedei pra vocês, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei aí, tá? E mostrar pra vocês aqui, ó, tem três anos que eu tô aqui Mostrar pra vocês a maravilha Por isso que eu falo pra vocês, ó, a vida na natureza é isso aqui, ó É presente de Deus, gente, ó, três anos, todos os dias é assim, ó Essa primavera é assim, ó, durante três anos Nunca ficou diferente, sempre desse jeito, sempre Essa coisa linda que vocês estão vendo aqui, ó Pra você ver o quanto Deus ama a gente É, o quanto Deus ama a gente Do jeito que Deus cuida da natureza, Ele cuida da gente Olha só que coisa linda Que minha plantação de abacaxi que eu mostrei pra vocês Vou mostrar mais outro ali na frente também Olha aqui, gente, mais um, tá vendo? Olha só Também que ele já tá aqui, ó Olha que coisa linda Aquela plantação que eu fiz o vídeo aí mostrando pra vocês Olha só Por isso que eu falo, ó, a vida na natureza é isso aí, gente É presente de Deus A gente planta, a gente colhe Olha os meus pés de abóbora também, né? Tá feinho, né? Porque eu não tô aqui pra tá regando eles, né? Mas, ó, já tá florindo, tá vendo? Pra colocar abóbora Vê que coisa linda, né? Aqui, ó, tá vendo? As flores aí das abóboras pra colocar abóbora Isso eu também já fiz um vídeo mostrando pra vocês, né? Quando eu tava plantando Nasceu, tá vendo? Que coisa linda Eu vou mostrar pra vocês também As mandioca também nasceu tudo, graças a Deus Ó Minha mandioca que eu plantei Nasceu todas Ó o tamanho que já tá Graças a Deus Temos 33 pés de mandioca aqui, né? Agradeço a todos vocês E não esqueça de se inscrever no canal, ok?